Estamos aí de volta com Darksiders Vamos continuar nossa jornada Tchau, tchau, tchau Deixa eu me localizar aqui que eu não sei onde eu vou Puta fera, tem dois dois ali Puta lá 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 Puta 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 lá Puta lá Puta lá Puta 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 Quanto que eu tenho? 6.272 Puta 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 O que você está esperando? You plan on usin' them hands ever again? You best not go touchin' That one ain't yours O thing You know me But I don't know you And I don't like strangers Especially the uninvited kind And maybe who you are Don't matter as much as what you want I've come for the Black Hammer Really now? Well, you're welcome to give it another go After that I best not catch you around here again It's you What's that now? The Black Hammer It's you Do your worst Let me tell you a little secret boy The one in the dirt Is by far The easier of the two What's that now? The one in the dirt What is it now? Do your worst What I like I would hope you I can just get over here Good Oh What is it now? Let's dive right How did you know? Why did A CIDADE NO BRASIL Arca! Arca! No! She had that life. Vamos matar que desgraçado Fala Nathan! Ai que saco cara Bem na hora da gravação cara Vamos matar o carro nele oh mas nem assim né a a a a a a O que você está aqui? Ah! Ah! Ah oh! Não é isso cara? Eu vou matar em alguém. Eu vou matar essa cara. Eu vou matar você. Amém O que é isso? Tchau, tchau! Ah, não sei o que fazer aqui, cara. O bicho não toma dano? O bicho não toma dano? Come on already, what are you waiting for? Não consigo tirar? Não consigo dar dano nele, não aparece live, não aparece nada. Não consigo tirar dano nele, não aparece nada. Não consigo tirar dano nele, não aparece nada. Aí. Não consigo tirar dano nele. 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 Seja lá. Não consigo tirar dano nele. Não vão te preocupar. Vai, pideão. Seja lá, pideão. O que é isso que você consegue para tocar o que não é seu? I'm dark if I were you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar um fogo no cara já mude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 E aí 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 Caralho E aí E aí Não, não, não. Eu vou precisando de life... Não! Sacanagem... Não! Ah não... Tá louco... Deixa eu continuar... Tchau...